A verdadeira riqueza Olha a certa feita, um homem que acreditava muito na vida após a morte e que valorizava o ser mais que o ter, hospedou-se na casa de um homem muito, muito rico e materialista convicto. Ele morava numa bela mansão, numa cidade europeia. Bom, depois do jantar, aquele homem rico convidou então o seu hóspede para visitar a sua galeria de artes e começou a enaltecer os bens materiais que possuía de uma maneira muito, muito soberba. Ele disse que o homem valia muito mais pelo que possui, pelo patrimônio e por tudo que consegue acumular durante a vida nesta terra. Aquele homem exibiu escrituras de propriedades, as mais variadas joias, títulos, valores diversos. Muita e muita riqueza Mas depois de ouvir e também observar calmamente, aquele hóspede falou da sua convicção de que todos os bens desta terra não nos pertencem de fato E que mais cedo ou mais tarde teremos que deixá-los Ele argumentou que os verdadeiros valores são todas as conquistas intelectuais e morais E não posses terrenas, na maioria das vezes passageiras Mas, no entanto, aquele homem materialista falou com arrogância que ele era o verdadeiro dono de tudo aquilo E, com certeza, não havia ninguém no mundo capaz de provar que todos aqueles bens não lhe pertenciam Diante daquela teimosia, aquele hóspede pensou então um pouco E propôs-lhe um acordo Eu estou em sua casa e não quero discutir com você Disse ele Mas já que este é o seu pensamento Façamos o seguinte Voltaremos a falar sobre este assunto Daqui a cinquenta anos Está bem? Ora Disse o dono da casa Mas daqui a cinquenta anos nós já estaremos mortos Pois tanto eu como você já temos mais de sessenta e cinco anos de idade E aquele hóspede Então respondeu prontamente E é por isso mesmo, meu amigo Assim poderemos discutir este assunto com muito mais segurança Pois só então você entenderá que tudo isso que passou pelas suas mãos Na verdade Nada disso lhe pertenceu de fato Chegará um dia em que você terá que deixar todas as suas posses materiais aqui E partir consigo Levando somente A sua maior conquista As virtudes do Espírito Com fé no Senhor nosso Salvador De que estará no reino de Deus E só assim então Você poderá avaliar Se foi verdadeiramente rico Ou não Que diferença fará daqui cem anos Se você morou numa mansão Ou então num casebre Que diferença fará se você comprou roupas em uma loja sofisticada Ou num simples bazarzinho beneficiente Se bebeu em taças de cristal Ou numa concha de barro Que diferença fará se você comeu em pratos finos Ou numa simples marmita Se pisou durante toda a vida Em tapetes caros Ou simplesmente No chão batido Se teve uma grande reserva financeira Ou viveu apenas com um salário mínimo Que diferença isso tudo fará Daqui cem anos Absolutamente Nenhuma No entanto É preciso que você aprenda Que o que você fizer do seu tempo na Terra Fará muita diferença na sua vida Não só daqui cem anos Mas também Por toda a eternidade O que você acha que você acha que você acha que você gosta de um salário mínimo